Salve, salve galera da Globos Games, vamos aqui de grid, vamos correr aqui mais uma parte do modo carreira aqui, vamos o Clube GT Firestone Vou ter que comprar um carro aqui, já vou pular essa parte, eu tive que comprar um carro pra competir, um carro dessa categoria né E nós vamos correr, temos que bater aquele cara ali, o terceiro colocado, nós vamos correr aqui na visão do capu galera Porque a visão de dentro do carro, do painel, ela diminui muito o campo de visão cara, isso é realmente difícil de controlar o carro Alguns veículos eu consigo até enxergar, mas no caso esse aqui não dá não mano Mas vamos lá, vamos acelerar aqui velho, tem que chegar em primeiro lugar, o objetivo aqui também é bater o Shepard Aquele cara lá, o primeiro colocado ali ó, o americano Então vamos pisar fundo aqui, já vou deixar ele pra trás aqui velho, já vou deixar pra trás aqui Lembrando que tá no começo do game, é uma história, apesar de ter feito bastante gameplay, fiz algumas ofertas de piloto Onde você peça os carros e tal, e tchau Shepard, ou não, ou desgraçado Ó, quase Então assim, o jogo tem outros modos, então eu fiquei preso em outros modos, agora eu vou seguir direto no modo carreira aqui Vamos ver se a gente consegue adiantar a gameplay aí e zerar o game O cara tá segurando hein, o cara tá segurando hein Vou colocar por fora Colocando a curva aqui ó, já era, já era, ficou pra trás, zigue-zague Agora só pisar fundo E segurar aí o primeiro colocado Um jogo muito, mas muito maneiro, a gameplay dele é top galera Alguns carros são difíceis de controlar Porém, outros carros você tem um domínio muito bacana E isso deixa o jogo legal Claro, mais uma vez eu ouvi falar que o jogo está no começo Então, é, a dificuldade aqui tá tranquila, é de boa É de boa, bora Eu tô tentando fazer o mais possível pra seguir o traçado da pista Jogando de uma forma bem real Eu vou fazer aqui a competição, a corrida Depois eu vou deixar rolar o replay Apenas do momento em que eu assumi É... Alguns momentos que tem um combate aí, uma briga de posição Depois que, se por um acaso eu manter aqui A posição aqui de primeiro até o final Então estou na segunda volta Aí não tem por que ficar passando aí o replay Nesse momento que eu tô liderando Vou botar apenas o comecinho onde há a briga Pra gente ver como é que foi aí Mas um jogo muito bom, cara Muito bom, recomendo aí galera, recomendo Ó, liderando aqui, tá de boa E o bom, cara Eu falo pra vocês que você que joga videogame há muitos anos Desde a época do nosso glorioso NES A evolução do joystick, cara Pô, os gatilhos do controle original de Xbox A sensibilidade do acelerador pra você acelerar E entrar mais devagar na pista Ou ter mesmo freio, cara Isso facilita demais, cara Demais mesmo Deixou o jogo muito mais suave aí Pra você fazer as curvas, entrar de boa Desacelerar E ó, tô indo de tranquilão aqui Tô indo de boas Segurando a... virei O Shepard fez 252 Eu fiz a melhor volta ali Não, tô fechando 250 agora, ó Não dei a melhor volta não Deixa eu ver 256 É isso aí E aí, ó Fechei o primeiro colocado Ah não, foi rapidão Na recorde mundial Fiz 58 segundos Caraca, voei E aí o replay, galera O replayzinho top Aqui no replay a gente tem noção Do que... Como são as câmeras de dentro e fora O jogo é muito massa Olha, eu utilizo ali, ó O jogo tem um painel Tem tudo, cara Muito bacana No momento da briga Onde eu... Joguei por fora aqui E saí comendo a galera aqui Muito da hora Grid ou game, cara Jogo muito bom Lá o Shepard Tá mais à frente Ficou segurando ali pra eu... Não deixar eu passar Jogou o máximo que deu, né Agora foi o momento que eu joguei Por dentro da curva aqui E tchau Aí, ó Aí eu assumi a liderança Daí pra frente Só alegria Crocs Games Gameplay todo dia É aqui, galera Você que gosta de videogame Gosta de jogos Temos gameplay Todos os dias, cara Aqui é o canal Que roda de tudo RPG Corrida Luta Ação Tem de tudo aqui, mano De tudo E vambora Aí, ó Liderando aqui de boas Era uma vez O Shepard Deixei pra trás Vou fechar nessa volta aqui O replay A gente sai do replay E vamos pra próxima É uma competição, né Do clube aqui É uma competição Vai ser duas provas Eu preciso ter melhor colocação Nas duas Pra eu ser Desculpa Pra eu ser Campeão E vamos lá Muito maneiro E aí, ó Fechando aí Beleza, ó Agora sim, ó Fiquei em primeiro 20 pontos Né Preciso correr mais uma Uma prova Esse TVR Tuscan Challenge Esse é o carro TVR Tuscan É o modelo, né Federado Mas vamos lá Vamos pra próxima Próxima prova Aí eu ganho meus dinheiros Dos meus patrocinadores Agora sim O próximo É o Shepard Aí no Tom Ele tá em quarto Agora Ah, vai ficar mais Tranquilo Vai largar em quarto Eu vou largar em último Por que eu tô larguendo em último, cara? Não entendi isso, não Larguendo em nome Tá bom Vai ser passar ele agora É a mesma pista Com alguma variação Tá? Tem uma variação Nas curvas Olha que maneiro, mano Eita Tem um toquinho aqui Isso é massa demais, meu irmão O jogo de corrida é top demais Tchau Passa no meio dos dois Eita, porra Agora sim Emoção garantida nesse game, galera Coloquei por dentro aqui, ó Vambora, vambora Agora vou passar os Mais três, ó Colado Tô tentando correr na moral, tá, galera? Sem Sem empurrar Sem barbeirar Tô tentando ir na moral mesmo Freando Pra deixar a gameplay mais real possível E o volante aqui no lado contrário Eita Agora é só passar o infeliz Eu gosto muito de jogar nessa câmera aqui, galera Deixa nos comentários aí Qual câmera que você gosta de jogar Nos jogos de corrida Eu gosto dessa câmera do painel E do capu Se fosse colocando uma ordem assim De escolher as câmeras Que eu gosto Seria A primeira câmera É a câmera de dentro, né Do painel Só que às vezes Como eu falei no começo da gameplay A câmera do painel Às vezes Cobre demais a visão Você não consegue ter noção Do que está fazendo na pista Então tem jogos que a câmera do painel Fica horrível Depois eu escolho essa câmera Porra, rapaz Quase que eu rodo aqui Escolho a câmera do capu Que dá uma visão bacana E por último A câmera Que não tem nada Fica vazio Fica só É... A visão da... Como se fosse a primeira pessoa Só que sem capu Sem nada E aí sim Às vezes o carrinho Gosto de ver o carrinho Mas aí é a última opção É porque eu gosto De jogar os games de corrida Bem próximo da Realidade Às vezes, galera No canal aqui Eu boto o carrinho aí Mostrando o carrinho É por questões De a galera gostar De ver o carro Se movimentando aí Mas dizer que eu gosto De jogar com o veículo Vendo o veículo Não gosto não Eu prefiro A visão de dentro Do carro Do veículo Deixando uma coisa mais É... Real E aí mais uma vez Liderando aqui de boa Vou fechar essa volta aqui E bater o recorde de novo 43 Acelera carrinho Vambora Grid na tela Clocks Games Aqui tem gameplay Todo dia Ó o zigue-zague 54 55 Vambora Rapaz Vambora Um minuto A pista é grande Olha as curvas, mano Olha as curvas Eita, porra Curvinho aqui Eu tô pisando Pesado no freio, tá? Poderia até Entrar mais rápido Mas como eu tô em primeiro Olha, cara Fiz exatamente É... Fiz a volta mais rápida 1,19 Show de bola Vamos fechar aí Essa parte do torneio Cube GT aqui E mais pra frente A gente continua Gameplay Trazendo o game Até o fim Se nada der errado Se Deus quiser Liderando de boa Aqui Olha lá O Sturt Hans Edwin Sturt Os três ali Que não são Os meus desafios É o Shepard O Shepard ficou pra trás Deve estar em quinto Tá de boa Acelera carrinho E vamos nessa Aí é só segurar de boas aqui Até o final da corrida Sem errar Quando você tá em primeiro A gente fica mais nervoso A gente começa a andar mais devagar É impressionante Isso aí em primeiro colocado Você anda mais lento Você tá em segundo ali Que você vê o carro na frente Você consegue ir mais rápido E é isso aí Vamos ver aí O replay É Pra gente Tentar identificar aqui Os momentos Da Início e da Extrapassagens Ó Larguei ali Tendo que jogar Por dentro de dois carros Aqui ó A sua confusão Da porra Vambora Ó É Não mostrou não Deu pra ver não Deu pra ver não Agora eu passei a galera Aí ó Diogo Massa demais Galera Muito bom Eu freiei ele Pra não bater Galera Deu um toquezinho Pra não tocar no cara Pra não fazer Barreiragem Quero que o outro carro Passe na frente Da câmera Aí dá esse pretão Esse escuro Liberado né Mas tá valendo Agora eu passo O último aqui ó Eu virei em primeiro colocado Entrei queimando aqui ó Rapaz Deixei a galera Pra trás Muito bom Muito bom Esse game de Playstation 2 Xbox PC Você encontra aí galera Você encontra aí Acelera que vai E aí A gente encerra aí Esse replay Nesse esquema aí Beleza Então aí ó O resultado final Do nosso campeonato de hoje Eu consegui mais 20 pontos Total 40 pontos E Fecho aí Em primeiro lugar Sendo campeão De mais uma etapa aí Do torneio Do modo carreira Show de bola Modo carreira Ok Dinheiro no bolso E no próximo episódio A gente traz Mais É Mais conteúdo Desse game Até o final aí Dos torneios aí Beleza Não esquece de se inscrever Deixar o like E seguir nós No Instagram também Arroba Crocs Games Tamo lá também Até a próxima galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí